Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolte Battle Simulator. E hoje, como o jogo já foi lançado, mano, o jogo demorou um ano pra ser lançado e já fazia muito tempo que eu gravava a vida desse jogo. Agora lançou, então pela primeira vez nós vamos jogar o modo campanha, que é o modo com as fases e os desafios feitos pelo jogo, cara. E pra começar, eu tava analisando e eu quero jogar no modo animais fantásticos, que serão batalhas de animais maneirões. Deixa o like, se inscreve no canal, bora lá, bora jogar. Seguinte ó, cheio de fases hein, vamos ver até onde a gente chega, foi lá. Antes disso, mano, se você não é inscrito e assiste os vídeos do canal, ô cara, clica ali embaixo, se inscreve no canal e comenta nos comentários. Sou um novo inscrito, eu sou um inscrito novo, que o Abut vai responder e vai deixar um like no teu comentário. Seguinte, primeiro desafio. Eu tenho um limite de custo de 260 e de contagem de 20. Cara, aqui eu tenho apenas alguns animais pra usar hein. E se eu usar titanoboas? Dá pra aumentar o tamanho dela? Não dá, não é igual no modo lá que a gente deixa ela gigantesca. Aqui tem que ser o tamanho original. Ah, acabou? Ih rapaz, três titanoboas vencem de monte de urso polar, inoceronte e um boizão. Vamos ver. Caraca velho, já nem lembrava como que te vestia no jogo aqui cara. Olha lá. Ih mano, eu acho que eu vou perder hein. Eu acho que três titanoboas não vai dar conta, vamos ver. Talvez dê conta, a titanoboa é muito forte. Ó, as três estão vivas ainda, já morreu quatro animais. E eu acho que o mais forte deles é o irrotorante, ó. O rinoceronte é um bicho doido. Ó, falta duas. Falta uma só. Nossa, uma titanoboa contra quatro animais. Pra vocês verem, eu acho que a gente vai perder mano. Caraca. Só pra mostrar que o jogo não é tão fácil. A gente tem que escolher certo quais animais hein. Deixa eu ver aqui. Cara, deixa com a abute. A primeira batalha foi só teste. Na segunda batalha nós vamos colocar uma titanoboa. Calma cara, calma que o abute é bom. Esse daqui, e agora eu tenho mais 60. Ah, dá pra colocar um monte de crocodilo. Cobra. Aí, foi lá. Cara, agora tem que vencer hein. Nossa, vamos ver. Cara, eu adoro esses jogos de simulação de batalha. Cara, eu gosto de verdade. E se você gosta, apoia a série e deixa o like. Cara, eu não acredito. Se eu não... Eu vou vencer ó. Olha a diferença. As titanoboas não conseguiram vencer. Mas esses animais aqui acabaram com o exército de ursos e rinocerontes. Próxima fase. Agora nós vamos enfrentar dinossauros cara. Esse dinossauro aqui e o grandão ali. Beleza. É, e eu tenho 300 de custo. Nossa. E tem que ser esses animais aqui. Colocar 3 desse. 1 desse. Nossa, tá ficando difícil. Cara, e esse boi aqui que solta um espirro super fortão. Eu gostei dele. Vamos colocar... A cobra dá pra colocar mais uma? Ih, não dá mais nada. Foi desse jeito. Vamos ver. Caraca. Ih, mano. Vai ficando cada vez mais difícil. Se a primeira fase eu já não conseguir de primeira, imagina as próximas. Se eu perder na próxima, eu acho que eu vou encher desses boi aqui, cara. O boi que dá um super espirrão e elimina todo mundo. Ele é forte pra caramba. Mas a minha aposta nesse vídeo é o jacarezão aqui. Que tá virando de... Ó, eu venci. Pua cara, você é bom demais. Pensa num jacaré cabeçudo, né? Olha o tamanho da boca dele, velho. Próxima fase. Terceira fase. Agora nós vamos batalhar. Caraca, olha o tanto de rinoceronte, hipopótamo e búfalo. Lembrei, isso aqui é um búfalo. Ah, agora sim. Agora dá pra colocar mais animais. Cara, a hidra é muito forte. Vamos colocar uma hidra. Vai sobrar 150. Dois desse. E o que mais? Vários crocodilos. Vários não, né? Só deu pra colocar um. Foi lá. Cara, eu aposto muito na hidra. A hidra é muito forte. Se desse pra colocar um fogo na boca dela, daí sim ela vencia. Vamos lá, hidra. Tá tudo nas tuas mãos. Você é forte demais. E se você morrer, eu tô ferrado. Pô, cara. Na realidade, uma hidra contra uns hipopótamo e rinoceronte ia matar tudo só com uma mordida, né? Que susto, cara. Achei que a hidra tinha morrido. Morreu. Perdi. O pior aconteceu, galera. A hidra foi eliminada. E agora, mano? Vou colocar só os gorgons. Ih, é muito pouco. Nossa, mano. Vou colocar um dragão desse e o resto em gorgons. Foi lá. O dragão vai por cima, ó. Ó. O dragão vai ajudar. O dragão atrapalha os inimigos, enquanto os espirrão aqui, ó. Dá os espios pra eliminar. Olha aí. Caraca, velho. Olha que legal. Joga pra fora. Nossa, cara. E mais... Ah. Se a gente perder na... Olha, cara. O dragão ajuda demais. Se a gente perder na próxima, eu vou colocar mais um dragão. Cara, olha isso. Como que eles conseguiram vencer? Eles vão vencer. Olha que dó. Olha que dó. Olha que dó. Falou, cara. Caramba, mano. Realmente, você é bom, hein, cara? Olha só. Beleza. Próxima fase. Elefantes e tigres. E girafas. Caraca, eu tô na selva. 500 pontos. Vai aumentando os pontos. O que que dá pra colocar? Gostei do dragão. E se eu colocar os caras? Dois caras. O nosso gorgon, que é super fortão. Um jacarezão, que eu gosto demais dele. E faltam alguns pontos ainda. Mais um dragão e mais um gorgon. Batalha. Foi lá. Olha, olha que legal. E o dragão não consegue levantar o elefante. Porque o elefante é um baita de um cordão, né? Então, não sei não se foi uma estratégia boa. O elefante... O elefante acabou com a minha estratégia, mano. Eu acho que eu me lasquei, galera. Por quê? Porque o dragão não consegue levantar o elefante. E nem a girafa. A girafa, ele consegue, ó. Joga, joga pra fora. Mano, que mal... Esse dragão é muito bom. Vai dar. Cara, que engraçado. O cara dando soco no elefante. Metendo soco... Olha, ele é bom demais. O cara metendo socão na cara do elefante. E ele não morre, não. E o jacaré tá vivo. Vamos ganhar. O jacaré pré-histórico tá vivo. Vencemos, cara. Caramba, hein? Eu acho que esse cara aqui... Mano... Cadê? Olha isso. Olha... Olha isso, velho. O cara é bom, hein? Agora sim. Chegamos nos... Saímos da selva e chegamos nos dinossauros. 1.300 pontos. E agora, galera? Os Gorgon não vão ganhar dos dinossauros. Será que vale a pena colocar uma hidra? Eu acho que sim. Minotauros. Esse cara eu gostei demais dele. Esse cara também eu gosto demais dele. Vamos colocar dois. Titanoboa vai uma também. Para representar as titanoboas. Vou colocar um dragão também. Porque o dragão ajuda demais. E mais Minotauros. E o que sobrou em... Lobisomem. E o que sobrou? Coloca... Um jacarezão. E olha lá. Quando não dá, foi lá. Cara, eu acho que vai dar. Vamos ficar olhando o dragão. O dragão. O dragão que não solta fogo, né? Porque nesse jogo tem um dragão que é um dragão de verdade. Ó. Ih, a titanoboa. Ixi, dá até dó. Nossa, mas ela pegou... Nossa, ela mordeu. Caraca, velho. Olha isso. E o nosso gigante aqui. Levou uma rabada, hein? Ih, vamos ganhar. Ih, titanoboa. Tadinha. Ó, o Minotauro, ele é muito bom. Caraca, a batalha veio para o abismo aqui, ó. A Hidra morreu. Mas ela deve ter tancado muito. Vamos ganhar, galera. Por quê? Porque os Minotauro vão acabar com o restante, mano. Eu acho. Dá soco, cara. Nossa, que dó. Ih, a gente vai perder. Nossa, perdemos. Preciso repensar. Duas Hidras, três Hidras. Eu acho que é assim que a gente vai ganhar. E vários desse cara aqui. Foi lá. Mano, assim vai dar. Ó, ó. A Hidra tanca e os cara espirra. Se não for agora, eu não me chamo a Butch. As Hidras permanecem intactas. Os nossos Gorgons também, que pelo jeito são os trunfos desse jogo. Agora, se as Hidras caírem aqui, já era, né? Daí... Caramba, cara. Que estratégia perfeita. A Hidra tanca e os Gorgons jogam espirro neles. E estão empurrando para o abismo. Ih, uma Hidra foi. Meu Deus. Ganhamos. Caramba, sobrou duas Hidras ainda. Vamos para os Macacos. Caraca, velho. Exército de Macacos. Saímos do mundo dos dinossauros e chegamos no Exército de Macacos. Cara, eu gosto dos Gorgons. Vamos colocar só Gorgons. Só Gorgons. Vamos ver o que vai dar. Ó. Ó, no... Eles são muito bons. Eu até hoje não tinha percebido que os Gorgons eram bons, cara. Que fácil, velho. Caraca, mano. Muito fácil. Seguinte, chegamos nos insetos. Se der para colocar os Gorgons, eu vou colocar. Só os Gorgons. Foi lá. Ó lá, galera. Eles são muito bons, mano. Ih, rapaz. Essas minhoconas, hein. Ih, arrumou para caber. Mano, as minhocas são quase maiores do que o boi. Ih, eu acho. Mas se bem que elas são muito fracas, né. Vai dar certo. Vamos ganhar. As formigas, dá até dó, né. Vamos ganhar, galera. Nossa, mano. Fácil. Estratégia do Gorgon. Bora para mais insetos. Titanoboas. Agora eu vou trocar os Gorgons pelas Titanoboas. Foi lá. Ó lá. Vamos ver. Caramba, mas os insetos estão aumentados. Porque a Titanoboa é gigantesca e está quase o tamanho dos insetos. Ih, mano. Os Titanoboas vão perder. Caraca, que dó, velho. As Titanoboas vão perder e não conseguiram ir lá nem essa formiga. Olha, olha a loucura da formiga. Adeus, Titanoboas. Vocês são muito ruins. Ih, não dá para usar Gorgons. Caraca, tiraram os Gorgons, mano. Vamos colocar lobisomens. Vários lobisomens. Foi lá. Hum, mano. Caraca, ele se transforma quando perde. Vou perder de novo. Nossa, não é isso. Morreu mais rápido ainda. Caraca. Vários crocodilos, será? Vários crocodilos. Vários crocodilos e uma Hydra. Eu acho que agora vai dar, mano. Se bem que os crocodilos são muito fracos. Caramba, cara. Ninguém consegue ganhar. É muito inseto. Eles fizeram uns insetos muito fortes. Muito fortes mesmo. Eu acho que agora vai dar. Se não der certo, foi por muito pouco. E ela está morrendo. Está ficando verde. Eu não sei o que acontece. Ela está muito fraca. Caraca. Foi a vez que a gente chegou mais perto. Por favor, Hydra. Hydra. Está acabando, Hydra. A gente vai ganhar, mano. Só falta a formiga. Caraca, a formiga grudou. Formiga. Mano, só faltava essa formiga acabar com ela. Vai ser bancar. Nossa, o cara está vivo aqui ainda. Morreu a formiga. Mano, a formiga grudou ali. Elas não conseguem pegar a formiga, mano. Olha aí. Pegou. Agora pegou. E a formiga se lascou. Foi ali. Elimina. Pelo amor de Deus, Hydra. Não decepciona. Vitória. Mano, essa foi a fase mais difícil de todas. Caraca. Deixa eu só ver a próxima. Galera, é o seguinte. Chegamos na metade das fases para a gente zerar. E eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, eu volto e tento eliminar todos esses dinossauros com todas essas tropas aqui. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.